Fala, senhores! Azevedo aqui, tudo bem? Bom, como eu te leio, mais uma quinta. Estou aqui para falar o que aconteceu hoje nos De Férias Com o Ex-Brasil, episódio 5. Bom, já começa o episódio aparecendo quem? A Scarlet, ex do Caio e ex do Novinho. Eu sinceramente não sabia que ela era ex do Caio. Fiquei até impressionado. Bom, o Caio ficou surtado e a Nina estarrecida. Já o Novinho ficou bem interessado e feliz com o que aconteceu, com o que ele viu. Bom, o Carlet tocou e chamou o Caio para levar a Scarlet para um date. E, obviamente, isso foi feito para testar a relação dele com a Nina. A Scarlet dentro de um date comenta para o Caio que ama ele como amigo, mas que ainda sente alguns sentimentos por ele. O Caio também ficou bem balançado, dá para perceber isso. Eu doido para o Caio dar um beijo logo na Scarlet, até porque a gente sabe que no episódio anterior a Nina deu uns pedras no Victor. Então, chumbo trocado não dói. O Novinho conta para o Igor que a Scarlet tinha chegado e ambos ficaram felizes se comemorando. E disse também que a Nina tinha acusado o golpe. Realmente ela acusou. No date rola um certo flertezinho entre os dois, eles fazem um risoto e não rola beijo nem rola nada. Logo em seguida, na casa, toca o tablet e manda o Diego e a Nina para a sala da verdade. Eu, particularmente, achei bem desnecessário, até porque os dois já tinham se entendido desde o primeiro episódio. Bom, depois da conversa, a Nina continua tensa, aguardando o Baby chegar. O Baby chega com a Scarlet e ela é super bem recebida por todos, principalmente pelo Igor. Depois o Baby corre com os braços da Nina, ele sobe a escada correndo e gritando, chamando inclusive ela de amor. Posteriormente a Nina retribui a palavra amor. Ele conta para ela tudo o que rolou e que praticamente não rolou nada. Ela escuta com um certo ciúme. Daí, para não perder a noite, rola uma brincadeirinha à beira da piscina. A Flávia pergunta ao Haddad se ele está interessado em pegar a Camila e ele diz que está. Óbvio que depois a Camila pergunta para a Bárbara se ela está preocupada de um determinado ele chegar e se ela ainda está pegando o Haddad. A Bárbara, mais do que depressa, diz que ela não está pegando ele e que ela não terminou nada com ele até porque ela não tinha nada. Eles dois são soltos para fazer o que eles quiserem. Posteriormente a isso, cada um está escolhendo alguém para beijar, o Haddad se sol e beija a Camila. Isso tudo com a Bárbara olhando. Tá geral se divertindo e a Scarlet vai lá e beija o Igor. Posteriormente a Mina beija a Scarlet. Bom, o Rafa vem do nada questionar o Diego. Se depois das alfinetadas, ele já estava pensando em mudar. Sinceramente falando, não entendi qual foi do Rafa. Rafa já criou o boy dele. Para que tretar com o Diego? Desnecessário. O Diego posteriormente muda de assunto. Diz que se sente um sol, tem a vontade e, na minha opinião, bem feito. Não tem que se mexer com o que ele está querendo. Daí o Lofre pergunta se é verdade que a Babi queria conversar com ele para eles se entenderem. Isso é o meio da brincadeira. Ela disse que era verdade e acaba dando um selinho nele meio que para selar a paz. O Igor beija a Scarlet e parece que eles gostaram da brincadeira. O jogo vai conversar com a Bárbara depois da brincadeira. E ela diz para ele que ele entra na pilha à toa. E ele está frequentemente se complicando, porque ela disse desde o primeiro momento que ele era livre para ele fazer o que ele quisesse. E que, em momento 1, ele disse que queria ficar com a Camila. E agora, no jogo, ele disse que queria. Ou seja, ele se contradiz. Bom, ela achou totalmente não verdadeira a atitude dele e quase falou que faltou personalidade. Por fim, ela diz que não quer mais ficar com ele e ele fica extremamente incomodado e decepcionado. Bom, ele fica na verdade puto mesmo. porque diz que não queria parar de ficar com ela porque ela significa mais do que um beijo para ele. Sei, na real ele queria era ficar com as duas. Durante a noite, só quem aproveitou foi a Nina e o Caio. Apreciem. Enquanto a Nina está admirando o Caio no dia seguinte, toca o tablet e diz que o Adade e a Camila devem ir para um date em praias paradisíacas da região. O date rola com um rolezão de bike e, no meio da conversa, a Camila diz que o João morde e assopra. Ele diz que só fez isso porque ele não queria se precipitar. Sei. Mal sabe ela que no dia anterior ele tomou um bloco da Bárbara e foi por isso que ele resolveu investir mais pesado nela. Na casa, a Nina vai perguntar o que o Scarlett tinha com o Caio, meio que rondão do laês. E ela diz que não tinha nada, que eles já ficaram e que não ficam mais. No date, o João parte para beijar a Camila, que diz que bom, de verdade, vai ser na suíte master. Ela está toda interessadinha em ir com a suíte master com ele. No meio da piscina, está rolando uma conversa. E a Bárbara resolve perguntar para o ovinho com relação a eles terem ficado. Eles vão para o canto e vão conversar sobre o assunto. E no final eles acabam acertando os ponteiros. Por enquanto. A Camila e o Haddad voltam para casa. O novinho se sente à vontade para perguntar para a Babi o que ela quer. E ela meio que dá um S na conversa. Depois ela na entrevista diz que, na verdade, no momento ela não está com vontade de fazer nada. Mas se ela tiver vontade, ela vai fazer. Pois normalmente rola uma festinha que provavelmente terá um triste final. O Igor chega forte na Scarlet. E os dois ficam de love com a barraca armada. Não sei se deu para entender o que trocadilho. A mina acaba entrando na barraca e resolve beijar o Igor e a Scarlet. O Rafa resolve tretar com o Charles do nada. Ele queria saber se o Charles queria alguma coisa séria com ele. Já o Charles diz que não quer nada sério com ninguém. Ele só está afim de curtir o programa e pensar em alguma coisa para fazer quando ele sair da casa. Está certo ele. E chega o momento do tablet pedir para todos irem para a cabine da verdade. Eu acho que pelo VT vai aparecer as pessoas que ficaram naquele almocinho do episódio anterior. Provavelmente a mina e o Vitor. Que se beijaram. Porque posteriormente aparece a Flávia brigando forte com o Vitor. E aparece também o Baby chorando. Pelo que eu entendi eles devem também votar em algum dos participantes para sair da casa. E o escolhido será o Diego, ex da mina. Provavelmente ele vai ter que sair do programa. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre o programa com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se for possível, dá um like nesse vídeo se você gostou. Se inscreve no canal. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.